Não sei o que aconteceu galera, não sei, juro, I don't know o que aconteceu, e aí voltamos, não sei o que houve, deu um bug aqui, caiu tudo, ainda bem que era logo no comecinho da live, eu vou fazer o seguinte, Vivian, eu vou te convidar ao invés de você solicitar, beleza? Vamos ver se vai dar certo, deixa eu ver, Vivian, não me mande a solicitação, deixa que eu te convido, deixa ela entrar aí, esse live a borde galera é muito top das galáxias, deixa eu ver se ela entra aqui, Michael, seja bem-vindo, Fernando, tamo junto de novo, Eriquinha, seja bem-vinda, hoje a gente vai falar do Live a Borde Enterprise junto com a Vivian, deixa ela voltar aqui, que aconteceu alguma coisa, Instagram é uma beleza, muito bem, Gabi, seja bem-vinda, José, Carlos Ferreira, muito bem, tamo junto, hoje vai ser bem bacana o nosso assunto, Vivian, ah, tá aí, beleza, então deixa eu chamar você, vamos ver se vai dar certo agora, que deve ser a mesma coisa, muito bem, vamos ver se vai dar certo agora. Aê, Vivian, agora sim, sensacional, que saudade de você, galera, essa é a Vivian, a ilustríssima, chefe das reservas lá da Atlantis Divers, que, meu, sensacional, hoje o assunto promete, hein, Vivian? Pois é, a gente tá aqui no modo inverno, né, mas só pensando na hora de voltar pra água. Ah, meu, falar e mergulhar já me dá até calor, cara, tava de blusa, já arranquei aqui, eu falei, nossa, meu, não vejo a hora, não vejo a hora. Mas vai dar certo, meu, mas eu acho que mais uns 15 dias, a gente já comeu, tô numa expectativa pra voltar, você não tá entendendo. Gostei que ver, gostei que ver. A gente começa com a conta aí, hein, vambora. Legal, legal, eu vou deixar passando um vídeo aqui, vou passar algumas fotos depois pra vocês verem, dá pra ver direitinho? Deixa eu focar um pouquinho mais. Eu acabei dando um quebra aqui no meu tripé, menina, quase. Todo desastrado. Mas é legal, legal, dá pra ver, né? Ah, tá. Legal, legal, e depois vamos fazer uma apresentação bacana sobre o Enterprise, sobre a embarcação, como é, como que funciona, é isso aí. E aí, Vivian, bora mergulhar, então? Bora mergulhar, é bom prazer. Eu tô mergulhando, galera do meu coração, nós estamos com data reservada já pra outubro, pra dia 10, 11, 12 de outubro, se eu não me engano, é sexta, sábado, não, sábado, domingo e segunda. Sábado, domingo e segunda, é isso aí. Exatamente. Três dias mergulhando, vai ser sensacional, espero que vai ser... Nossa, toma uma expectativa, cara. E é muito legal. Ricardo, seja bem-vindo, José, estamos muito bem, povo. E temos vagas ainda, hein, galera? Temos vagas pra essa viagem aí que nós vamos fazer em outubro, né? Qualquer dúvida aí, entre em contato com o pessoal da Narval, comigo, enfim. Procure qualquer uma das lojas aí, Robertinha, enfim, a galera toda que vocês já conhecem, que a gente vai estar aí de prontidão pra responder suas dúvidas, beleza? Vivian, vamos lá. Esse Enterprise, ele fica exatamente ali em Paratí, não é isso? Pra quem não conhece, Paratí é perto do litoral sul do Rio, né? Exatamente. Em Paratí, ele fica na Marina do Engenho. E a distância do Rio e de São Paulo é praticamente a mesma, né? Pedeu, apesar de pertencer ao estado do Rio de Janeiro. Às vezes, São Paulo é até mais rápido de chegar em Paratí. Exatamente. A cidade do Rio de Janeiro vai lá, é sofrida. Então, São Paulo aí tá em vantagem ainda pra chegar em Paratí. Legal. E tem um grande atrativo da cidade em si, né? Quer dizer, você vai chegar pra um fim de semana, pra um feriadão de mergulho, mas ainda dá uma passeada ali na cidade histórica e tal, conhece um pouquinho, que é maravilhoso. Exatamente. Ou seja, a gente chega em Paratí, tem os caminhos que o pessoal saindo de São Paulo, mas pra mim, na minha opinião, tem um que eu gosto, que é pela estradinha de Taubaté, né? Mas é um pouco mais hard ali aquela estradinha, mas é bem fácil de chegar, né? Ou você pode ir pela Tamoio, Escaraguá e vai subindo pra Huatuba e vai embora, né? Ou pros aventureiros que gostam de curtir uma paisagem e tal, né? Pela estradinha de Cunha, né? Isso saindo também é bem bacana. O caminho que você vai escolher vai depender muito do horário e dos acontecimentos dos últimos dias, na verdade. Se choveu muito, se não choveu, né? É bom sempre dar uma consultada como estão essas estradas aí. Exatamente. Se você quer jogar rápido ou você quer passear, depende do teu timing ali durante a viagem. Exatamente. E chegando na Marina, a gente consegue ir lá deixar o nosso carro no estacionamento da Marina, totalmente seguro, né? Fazemos um check-in dentro do barco, né? Na embarcação, onde vai ver onde a gente vai ficar, vai dormir. Tem aquele... Apresentação do barco, né? Onde a gente vai mostrar... Vou mostrar em fotos aqui, refeitório, enfim, onde fica tudo, né? E depois, até a gente sair do... O barco sair pros mergulhos, que é sempre de manhã, não é isso? Isso. O que que acontece? Na sexta-feira, que é o dia do embarque, a nossa equipe tá lá à disposição a partir de 8 horas da noite. Porém, o barco tá ali ancorado, tá atracado. Não vai sair até a manhã seguinte. Então, muitas vezes, a pessoa tá chegando de viagem, 7 horas, 8 horas, vou dar uma passada na cidade pra jantar, passear, tudo bem, tá tranquilo. Nossa equipe tá lá, tá à disposição. E aí, vem pro barco já pra se acomodar, pra deixar o equipamento na praça de mergulho, da onde ele não vai sair o período todo. E se acomodar, conhecer ali a embarcação, né? Então, essa primeira noite, a gente fica atracado, até porque tem gente que vai sair de São Paulo só no final do dia, vai chegar de madrugada, aí não tem problema nenhum. Exatamente, né? Isso é uma parte boa também do Live Award, que, assim, o equipamento, uma vez montado, ali ele fica de prontidão. A gente vai chegar lá nos mergulhos. Legal. E conhecer a cidade, exatamente, né? Deixa todo mundo lá, faz o check-in, tudo bonitinho. Vamos pra cidade pra conhecer a cidade histórica de Paraty, pra quem não conhece, é sensacional. Eu sou fã de lá, eu vou pra lá todo ano, praticamente. Passou o Réveillon umas praias antes, mas, assim, onde eu vou pra funcionar celular, pra pegar, comprar mais coisas, mantimentos, enfim, pra onde eu tô, né? É a cidade mais próxima, então a gente sempre vai pra lá. E o barco sai umas seis horas da manhã, mais ou menos? É, sai um pouco mais cedo, na verdade. O que que acontece? O pessoal vai chegando durante a noite, a gente dá uma apresentada rápida no barco, porque nem todo mundo vai chegar ao mesmo tempo, tem gente que vai chegar de madrugada e tudo mais. Então, esse briefing completo sobre embarcação é no sábado de manhã. Mas, na sexta-feira à noite, o pessoal chega, fica ali batendo um papo na varanda e tudo mais, e vai dormir. Aí tá todo mundo já acomodado ali na sua suíte, super confortável, com ar-condicionado. Olha! É, é conforto total, Enterprise. E a gente liga os motores por volta de cinco horas da manhã, porque a gente vai fazer a travessia pra Ilha Grande, né? E essa travessia, ela leva aí umas três horas, três horas e meia. E a ideia é, quando todo mundo acordar, a gente já tá parado na frente da Ilha Grande. Então, você abre aqui... Ah, bacana! Quando você acorda, aí já tá num visual maravilhoso de frente pra Ilha Grande ali. E aí a gente vai tomar um café da manhã, bacana. E aí sim, todo mundo ali reunido, que a gente vai fazer um briefing sobre embarcação. É, porque tem algumas questões, assim, uso da água, né? O uso racional da água. E ar-condicionado, como é que liga, como é que desliga e tudo mais. E a dinâmica dos mergulhos. E aí a gente vai conversar, gente. Já vai ver, já estamos ali, já vemos como é que tá o tempo, né? Se o mar tá bom mais pra lá ou mais pra cá. E aí começa a dinâmica dos mergulhos. Legal! E a gente já, então, acorda em um ponto de mergulho? Sim! Bem abrigado, né? Se, de repente, a gente tiver ali perto da praia vermelha, ou se for pra sair pro mar de fora, mais já na ponta. Mas bem próximo de um ponto de mergulho. Porque essa dinâmica da manhã, a gente vai tomar um café da manhã, vai conversar, leva uma hora, uma hora e meia aí, até tá todo mundo pronto, né? Tem quem não preencheu ainda, a gente tem aquele termo de compromisso pra embarcar. Então quem não preencheu nessa hora, preenche. Cada um com sua credencial de mergulho ali. Todo esse trâmite todo pra aí começar a parte da água. Legal! Já que você tocou também no assunto da credencial, só pra dar mais uma perguntinha aqui do Dani, Daniel Campo... Daniel! Qualquer credencial de mergulho, ou seja, sendo mergulhador autônomo, pode também fazer o livre-aborde, esses mergulhos, porque os mergulhos são tranquilos na região da Ilha Grande, né? Não são muito profundos. Isso, os mergulhos são tranquilos, eles têm uma profundidade aí, que varia, vai de 12 a 17 metros, com exceção do pinguíno, né? Que vai um pouquinho além. Mas de um modo geral, até o básico, ele tem uma ótima experiência, né? A única questão é quem é básico, eu sugiro procurar narval antes e fazer pelo menos uma especialidade de noturno, pra não perder os noturnos. Ah, isso é sensacional, cara. Os mergulhos noturnos são sensacionais. E entra já num dos tópicos que eu separei aqui. Por a gente estar embarcado, a gente tem uma maior mobilidade em conhecer mais pontos, não é isso? Exatamente. A grande vantagem do livre-aborde é essa. A gente tá ali num hotel flutuante. Então, por exemplo, o mar não tá muito bom pra esse lado. vamos pra outro lado. Ou chegamos num ponto de mergulho que tá muito concorrido. Sei lá, já tem uma embarcação lá. Então, a gente tem essa flexibilidade, né? Sim. Muito mais ágil. Sim, e é totalmente confortável os mergulhos, né? Não é mergulho hard, vamos dizer assim, né? Os mergulhos em Ilha Grande e Angra ali são espetaculares, cara. É sensacional. Tem um mar tranquilo, normalmente. Claro, né? Nossa equipe tá bem atenta. Se vai entrar um vento, alguma coisa assim, a gente tá sempre ali. se adaptando, né? A vantagem de a gente realmente estar no hotel móvel pra poder ir onde estiver o melhor lugar. Uma pergunta aqui que tá havendo. Eu vou tentando responder, tá, galera? Vamos lá. Eu não consigo ler e eu me desconcentro, mas eu dou umas paradas aqui nos comentários pra me enfocar. Então, vamos lá. Uma coisa que pouca gente faz, né? Dá pra fazer os mergulhos livres em alguns pontos, né? De mergulho. Pra quem não quer mergulhar, não tô a fim de descer agora, eu vou ficar fazendo snorkel aqui. É possível também, né? Super possível. Bem tranquilo. Inclusive, tem pessoas que viajam com a família e nem todos da família mergulham. Ah, um casal com filhos. Criança muito pequena, a gente não recomenda, né? Mais um casal. De repente, um mergulha autônomo, outro não. Enfim. Ah, o que eu vou ficar fazendo? Vocês vão estar num barco que é um puro luxo, com a melhor vista da ilha grande possível. Tem um solar ali em cima. Pra quem não mergulha, a gente faz até caipirinha, tá? Mas é só pra quem não tá mergulhando. Calma que a gente vai chegar nas alcoólicas. E pode. E pode. O barco tá parado, tá ancorado enquanto o pessoal tá mergulhando, né? Então vai, vai dar um mergulho. Vai fazer um snorkeling. Tem caiaque. Aliás, stand-up. Não é mais caiaque, é mais stand-up. Então fica fazendo stand-up ali. Super tranquilo. Ó, não lembro disso aí, hein, stand-up. Na minha época, não lembro, então. Vai ter que ser do vão, então. E por sinal, essa viagem nossa do dia 10, 11, 12, meu aniversário é no dia 13. Então acho que eu já sei onde eu vou comemorar, viu? Isso, vai ter festa, então. Não acredito que ainda tem vaga, hein? Com essa festa. Patrão, patrão. Ah, meu. Não, certeza. Vamos sim, vamos sim, vamos sim. Legal, legal. Ah, não sei se tem a Dutra, Toninho, tá perguntando se tem mergulhos mais de 40 metros lá. Não sei se tem. Ou nós não vamos, né? Mais de 40 metros, eu acho que não. Tem o naufrágio de 36, que é o Parnaioca, né? Que é do lado de lá da ilha. E que costuma ser um mergulho difícil, não pela profundidade, mas também pela profundidade. Mas é que ter condições boas lá não é tão fácil. Eu fiz o meu check-out de naufrágio lá e foi assim... Foi desafiador. Mas eu passei, eu passei. Ah, amor. A Robertinha já tá jogando areia no meu caminhão aqui. Falou que eu não vou. Até parece meu aniversário, amor. A Roberta vai. Eu só vejo a Roberta aqui. Eu vou, eu vou, eu vou. Ela já sei que vai. Ai, ai, viu? Muito bem. E aí, quantos pontos tem mais ou menos ali? Eu tenho uma foto aqui dos pontos. Deixa eu ver se eu consigo pôr. Ah, legal. Dá pra ver direitinho? Dá. Essa foto é uma foto bem geral, assim. Porque ela gosta da rua toda de Paraty, né? A gente tem, nesse lado da Ilha Grande, que é voltado pro continente, tem uma infinidade de pontos, alguns até batizados por nós, porque não tem um nome oficial. Mas por essa expertise, digamos, de estar todo final de semana ali. Olha, esse cantinho mais pra lá tem uma formação rochosa diferente. A outra, lá, tem um cavalo marinho. Porque, assim, né? A gente tinha uma instrutora a bordo que ela conhecia os cavalos marinhos. Ela ia visitar os cavalos marinhos. Ela falava, ó, nós vamos pra ir pra um lugar e o cavalo marinho vai estar lá. E ele estava. Era incrível. Sai da frente da ilha. Olha, que legal. Esse é o barco sensacional, né? Essa primeira parte aqui, do primeiro andar, é as salas, né? Os quartos? São. São as cabines. As cabines. E são no mesmo nível aí da Praça de Mergulho, né? Então, o barco, quando ele está na marina, ele vai estar de popa. Então, a gente entra no barco pela Praça de Mergulho e aí já tem esse nível das cabines. E aí, a gente tem duas escadas por dentro e uma escada molhada. A gente tem uma escada também na Praça de Mergulho que dá nesse segundo nível. E aí, também, na popa, tem uma varanda molhada. Então, ela não entrava muito difícil. Só pra fazer a parte de cima, então. Essa parte de cima é o refeitório. Isso. E acima ainda é o solário ali. Sensacional esse solário. É o solário. Ó, aqui é a parte de trás, né? A popa. Dá pra ver. É. Aí, dá pra ver a Praça de Mergulho e a varandinha de cima, que é uma varanda molhada. Dá pra subir por fora. Não precisa entrar no barco pra subir. Ah, que legal. Então, você tá no intervalo de superfície ali, só vai fazer um lanche, alguma coisa, sobe ali, molhado mesmo, fica ali, toma um chazinho, um suco, come alguma coisa, espera o próximo mergulho, bem tranquilo. Pode ficar de neoprene mesmo. Olha aí, ó. Aqui é a Praça de Mergulho onde os equipamentos ficam. Equipamento montado, o fim de semana inteira. Ah, Marinha. Ó, só pra explicar por que ele fica montado. É mais fácil, né? A gente só tira o regulador, né? E deixa ali solto pra engatar ali o terminal de recarga, né? Pra recarregar. Aí você vai utilizando o mesmo cilindro sempre. É isso aí. Bem baquera, hein, galera? É louco. Aqui é a Praça de Alimentação. Olha lá, olha só que beleza. Praça de Alimentação, não é tudo. Mas é isso aí. Nossa Praça de Alimentação. Porque tem até um capítulo à parte pra falar sobre alimentação do Enterprise, né? É verdade, viu? Modéstia à parte, o negócio é... Ave Maria, né? Conhece aqueles... Os três? Come, dorme e mergulha, né? Come, dorme e mergulha. Tem, tem ali, gente. Que programa melhor pra um feriadão. Não tem, né? Meu, e é sensacional, cara. Culinária é top. Mas a gente vai chegar lá. Então não vou... Chega, chega, chega. Não vou fazer spoiler. Nossa, me dá água na boca. Me dá ansiedade. Eu fico doido. Então imagina, meu. Esse barco é muito legal, né? É muito legal. O pessoal tá curtindo muito aqui, ó. Esse barco é top das Galáxicas. Muito bem. E aí, ou seja, a gente, por estar embarcado, pessoal, a gente consegue aí mergulhar em vários pontos diferentes no mesmo dia, né? Que, por sinal, quantos mergulhos nós conseguimos fazer aí, Vivian? Eu quero saber quem não tem, quem não tem na turma. Quem não tem ainda, ó. Tá lá, Edu, você tem que pra dar curso. É. Sensacional. Ou seja, meu, a gente consegue fazer mergulhos aí o dia inteiro, né, Vivian? É. Qual que é a dinâmica, né? Porque, assim, a gente também gosta de comer ao invés de mergulhar, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio entre as duas atividades. De um modo geral, a gente faz assim, por exemplo, o sábado de manhã, né? Que é aquele primeiro dia, onde faz um café da manhã mais completo, mais demorado, até porque precisa fazer o briefing do barco e tudo mais. Aí a gente vai fazer um mergulho de manhã, mais um mergulho de manhã, almoça. Faz um mergulho à tarde e um à noite. Então vamos dizer que o regular é fazer quatro mergulhos no sábado. Repetir essa programação no domingo, porque a segunda ainda é dia útil de mergulho, né? No feriadão, e aí no último dia, que é a segunda-feira, fazer três mergulhos. Então, no regular, a gente tá falando em quatro, oito, onze mergulhos em um feriado, em um final de semana prolongado. Onze. Salvo algumas pessoas, como nós temos um staff, que é o da Atena, você conhece bem ele. Se der, ele fica lá embaixo já, com o regulador, você leva comida pra ele lá embaixo, né? É possível? É possível fazer mergulhos, por exemplo? O Carlão dando palpite aqui já, que não tem seis. Carlão não conta, Carlão não se enfrenta. Ai, meu Deus, né? É muito engraçado. Ou seja, nós conseguimos fazer, por exemplo, mergulho no amanhecer, né? Pra pegar o dia amanhecendo, ou seja, antes do café da manhã, à tarde, à noite, no madrugado. Sim, exatamente. O que é esse mergulho antes do café da manhã, né? Eu quero saber, assim, quem é que tem sangue nos olhos pra mergulhar? Posso fazer? O café não vai, então. Sete horas da manhã? Pode. Pode, sem problema nenhum. É claro que é tudo bem conversado e combinado com o nosso staff. Não vai tomar... Quando estiverem voltando desse primeiro mergulho, é que as outras pessoas que não toparam essa aventura vão estar tomando café da manhã ali, todo mundo junto, e depois fazer o mergulho seguinte. Mas dá pra fazer sim. Dá pra fazer esse mergulho de manhã cedo. Muitas vezes, por exemplo, a gente dorme em cima do pinguíno, né? Quem é que não ama mergulhar no pinguíno, né, gente? Eu mesmo não amo. É muito legal. E aí, fim de semana, feriado, acaba que tem muitos barcos ali, né? Mas a gente dorme lá. Então, é só acordar e cair na água. Então, a água tá... Maria! A gente ainda levantou a suspensão, entendeu? É maravilhoso. Ah, legal. O pinguíno, pra quem não conhece, é um naufrágio que ele tá de lado, assim, né? Lá na Ilha Grande. É bem bacana. Ela tem muita vida lá. Tá desmantelando? Por tá desmantelando, a gente não pode penetrar, mas é sensacional a vida marinha que tem em volta, assim, do naufrágio. É sensacional. Muito legal. Ah, é muito legal. Eu já tô... Caramba, já não vejo a hora. A Valéria tá... Noturna, não sei se ela tem, mas naufrágio ela já vai fazer, ó. Vai fazer o check-out. É, exatamente. Pra quem não tem o check-out de naufrágio, o curso de naufrágio ainda, tá aí uma das opções, né? De check-out pra fazer no livre-aboard aí, né? Que é sensacional, cara. Nossa, o curso de naufrágio é muito bacana, né? Ó o Carlão, vê-lo nascer do sol e baixo d'água, é muito louco. Eu imagino, né? É muito bacana. É o noturno, ao contrário, né, Carlão? É sensacional. É o contrário. Entra com a lanterna e apaga depois. Hein, Vivian? E com esse monte de mergulho, então? A gente praticamente não chega a repetir ponto algum. Às vezes o ponto pode estar ruim, aí pode até repetir por conta disso, por conta de condições do mar, vai. Mas, em geral... A gente repete quando tá muito bom, né? Na verdade, a gente não pode ter que continuar lá de novo, né? Então, tem essa possibilidade. É, tem várias opções, mas o que a gente normalmente faz é o noturno ser no lugar que foi o último mergulho da tarde. Até pra pessoa já estar com reconhecimento, né? Daquele local, já ter feito um mergulho diurno ali pra poder se localizar melhor. Então, grande parte das vezes o noturno a gente faz no último que a gente fez do final do dia. E mais não é regra, né? Assim, tudo é um consenso do grupo com o nosso staff. Então, tá seguro? Tá com uma condição boa? Dá pra gente fazer... Partiu. Não tem coisas ali, exatamente. Legal. Só respondendo aqui a pergunta do Joy Max Nascimento. Tem vaga, sim, pra nossa viagem aí pra outubro. Bora, procura aí o pessoal, a gente da Narval. Pode procurar eu, a Roberta, o Carlão, né? Entra no nosso Instagram e manda mensagem que a gente responde. E, assim, quantos mergulhos estão incluídos? Assim, a quantidade é uma programação, assim, durante o dia. Igual, como você tá ouvindo, né? Não sei se você chegou agora, mas... Normalmente, dois mergulhos de manhã, dois mergulhos à tarde e um mergulho à noite. E, às vezes, faz um, às vezes, não tô legal, às vezes, eu tô inspirado demais, faço um no amanhecer, antes do café. Enfim, estamos lá à disposição. Desde que tenhamos uma condição boa pra você fazer um mergulho legal, né, Vivian? Não tem problema nenhum. Então, ou seja, a quantidade, assim, fixa, você vai fazer dez mergulhos. Se você não fizer, não foi isso que eu contratei, não. Não é assim, né, que funciona. Beleza, Joy? É isso aí, tamo junto. Qualquer dúvida, vamos chamar aqui. Legal, legal. Ou seja, praticamente, a gente tenta não repetir os pontos, a não ser que, né, esteja sensacional, né, Vivian? Exatamente, exatamente, repete o que você quer, não porque, né, repete porque tá muito legal, tinha uma vida muito bacana ali, então, repete pra... Exatamente. E os pontos, né, Vivian, e os pontos ali na ilha, que eu me lembro, não são muito distantes um do outro, né? Mais ou menos a média de navegação ali entre um ponto e outro é o quê? Uns 20 minutos, meia hora? Não, no máximo 20 minutos, até porque a gente procura seguir uma ordem lógica de navegação, né? Então, eu vi o pessoal perguntando aí se vai ter mar de fora, se não vai. A gente quer que tenha, né? Agora, quem decidir isso é o mar, né? É, é um detalhe bem básico, né, meu? É, alguma... Então, essa ordem de navegação, a gente segue aí e vai ficar 15 minutos, 20 minutos. E muitas vezes, por exemplo, a gente vai navegar enquanto tá num momento de refeição, num momento de intervalo ali mesmo, até porque tem que ter esse tempo entre um mergulho e o outro, né? Então, não precisa ficar ali só esperando pra cair na água. Não, vai esperar porque tá lanchando, porque tá, né, tirando aquele cochilinho depois do almoço, porque quem aguenta fazer seis mergulhos no dia sem um cochilo? Exatamente. Legal. Bom, é isso aí, galera. A média de profundidade lá que estão perguntando aqui é em torno de uns 15 a 25 metros, mais ou menos, né? Nós ficamos dentro desses padrões. É possível fazer mais profundo? Algum tem um... Qual é o nome do naufrágio? Você falou que é 36? Parnaioca, Parnaioca. Sim, ou seja, esse naufrágio tem alguns mergulhos que são muito profundos, mas é como você falou agora um pouquinho mais cedo, que é um pouco um mergulho mais hard, né? Vamos dizer assim. É, tem que estar com uma condição ótima. Se tiver, tudo bem, né? Assim, pra quem estiver habilitado também, porque de repente você tá indo com um grupo que é misto, né? Então aí tem que conciliar os interesses, né? Olha, eu coloquei aqui, vê se dá pra vocês verem aí. A gente tá me dando a cola aqui, ó. Mergulho abaixo dos 30 metros na costa oceânica, sol, Parnaioca e a ilha de Jorge Grego. Aê! É isso aí. Galera interagindo, eu gosto assim. Ó, galera, as cabines, né? Tá vendo no primeiro, no térreo, não é isso? Isso, essa é a... Tá pra ver, né? O bloqueio aí, né, das cabines. São oito cabines, então, né? Cada cabine, ela tem três camas. É uma cama embaixo, são duas camas embaixo, ou uma cama de casal, e uma terceira caminha, que é um beliche. Então, dá pra ficar até três pessoas na cabine, dá. E se tiver só duas pessoas, essa cama de cima aí fica, sei lá, pra mala, pra bagagem, alguma coisa assim. Aham. E tem mais duas cabines pra staff, que é lá embaixo, né? A cabine do staff, que é no subsolo. Aqui é o solário lá em cima, não é isso? Isso aí. E aqui é a parte do refeitório ali, ó lá. A hora, a cozinha, o comando. Isso é legal falar, né? Porque, na verdade, vocês estão vendo aí uma parte, é o salão, onde tem as mesas, e que, na verdade, a gente chama de espaço de convivência. Porque é ali que estão todas as tomadas pra recarga de máquina, de lanterna, tudo ali. E a cozinha, né? Porque a cozinha, ela é... É tudo feito na hora, né? A alimentação é toda feita na hora. É uma pessoa ali específica pra preparar as refeições. Então, a cozinha é parte, né? Do show. É legal. E olha, vê o pôr do sol nessa varanda, imagina. Oh, lá, cara. Ai, que coisa beleza, viu? Cadê? Tinha uma outra foto aqui. Aqui é a parte da alimentação. Aqui é a cama de casal, com uma camerazinha em cima, não é isso? Isso aí. E aí, cada uma das cabines tem banheiro, tem chuveiro quente, tem ar-condicionado. É muito legal, galera. Essa viagem é top das galáxias, né? Vocês têm que ir, meu. Putz. Se vocês não fossem, vocês vão se arrepender amargamente. E tem muita gente que leva tudo, né? Computador. Como aí nós ficamos próximos, então nós temos sinais, sinal de internet lá, né? É. Do celular e tal. Eu sou até suspeita pra falar, né? Porque, às vezes, eu vou na viagem e faço um ou outro mergulho e aí eu brinco que eu tô fazendo boat office, entendeu? Eu não faço boat office, eu faço boat office. Então, aproveito de trabalhar mais num ambiente assim, né? Mais agradável. É, é muito legal, viu, galera? Olha só. É muito bem arrumado. Olha a nossa cabine de comando aí. É muito bem organizado. Olha isso, o Carlão, o Carlão, se liga nisso, Carlão, que ele é fissurado em comida japonesa. Imagina, você volta do mergulho e tem um banquete desse. É, tem altos festivais. Dá pra brincar bastante ali. Ai, que barato, gente. Eu adoro, cara. Meu Deus, se eu for isso, tem alguma coisa aqui. Mas é, de fato, Carlão, é inesquecível estar falando aqui. A estadia que nós ficamos aí a bordo do Enterprise é surreal, cara. É muito legal, muito legal. Bom, beleza. E aí, Vivian, qual a lotação máxima da embarcação? E qual que é uma lotação confortável, vai? Ou seja, o barco muito lotado acaba... Exato. A lotação máxima é assim. São oito cabines. E aí, vamos considerar que tem três pessoas em cada cabine, tá? Só aí, nós temos 24 pessoas com todas as cabines triplas, mais o nosso staff. Então, e aí tem o staff de vocês também, né? Vamos dizer que, confortavelmente, dá para dormir nas camas até 27 pessoas, contando as cabines de staff lá embaixo. Porém, grande maioria das vezes, o pessoal fica em cabine dupla, né? Ficam duas pessoas nas cabines ao invés de três. Então, vamos dizer que se são casais, são oito casais, ou dupla mesmo, amigos e tal. Ficam duas pessoas. Isso é a lotação máxima. Já saímos com essa lotação? Já. Deu tudo super certo. A água deu. Porque a grande preocupação, na verdade, é a água, né? Porque a comida, a gente tem onde guardar, tem comida para fazer. Está tudo certo. Mas a água doce, a gente não recarrega durante a viagem, né? Durante a viagem, é só o tomar mesmo. A gente não encosta em nenhum lugar. Então, eu me lembro que eu até fui numa viagem dessa e eu era, sei lá, 28ª, então eu dormi no outro lugar, assim, né? No cantinho. Mas a preocupação é a água mesmo. A gente sempre frisa isso bastante. Olha, toma um banho por dia. Não dá para tomar banho de manhã, de tarde, de noite. Ficar tirando água salgada. É porque a água vai acabar, né? Até porque tem a cozinha. A cozinha não funciona, sei lá. Agora, a gente tem essa volta de operação pós-Covid. Então, tem uma série de outros cuidados que nós já estamos nos preparando e prevendo também para tomar. Porque nem no barco a gente vai ter aglomeração, certo? Exatamente. Então, a gente vai ter um número máximo de 16 pessoas. A embarcação, vocês podem ver que ela é extremamente ampla, extremamente aberta, né? Então, dá para ter gente no solário, gente no salão principal, gente na varanda de fora e por aí vai, né? Não tem aglomeração. Se eu não tiver 28, 30 pessoas no barco, se eu tiver 16, então vai dar certinho. Vai de boa. Aí é sensacional, né? A qualidade de tudo fica legal, né, cara? É muito bom, muito bom. Exatamente. Legal, legal. Muito legal, né? A convivência no barco é um negócio bacana, assim. Ah, é sensacional. A gente já começa a experimentar isso. Cria um silácio. Passos ali, né? Oi, oi? De qualidade, troca de histórias e de aventuras, que é o mais legal. Logo na entrada, né? O Kim está pedindo para reservar a vaga dele aqui, hein, Kim? Ah, pronto. Vou deixar o seu anotado. Vou estar aqui no barco agora. Que história é essa? Nem é a pau, Juvenal. Legal. A idade mínima para criança participar. Eu quero até falar sobre isso, que eu gosto de falar sobre isso, inclusive, como mãe. Não existe um proibido, né? Isso tem que ser super conversado, principalmente junto à escola. Por quê? Criança, a gente recomenda acima de 11 anos. Por quê? Tem muitas crianças até de 11, 12 anos que já mergulham, estão acompanhando os pais nessa aventura e tudo mais. Ah, meu filho tem 10, meu filho tem 9, pode ir. Conversa com a Narval, né? Entra nesse consenso. Por quê? Qual que é a minha posição? E aqui eu falo até como pessoa física, como mãe e mergulhadora. Será que é confortável para essa criança? Será que ela vai se sentir bem? Será que ela vai ter um enjoo no mar? É um ambiente que não é um ambiente para criança, né? Tem escada, tem escada para o solário, enfim. Então, eu trago essas reflexões, esses questionamentos para os pais mesmo. E aí, por exemplo, se é um casal, os dois mergulham, a criança não vai poder ficar sozinha no barco. Vai ter que fazer um revezamento, né? Uma série de questões aí a serem definidas antes de... Uma série de questões. E é bem assim mesmo. A gente gosta de trabalhar com toda a transparência possível, né? Para ir... Claro, cada um vai tomar a sua decisão. Mas tem que estar ciente, né? De todo esse cenário. Essa criança vai se sentir bem e tudo mais. Exatamente, né? Bom, é isso aí, galera. A gente tem que conversar. Tudo conversado, né, Viviana? O combinado não sai caro, né? O combinado não sai caro, é. Então, pergunta, pergunta, pergunta. Legal. Inclusive, eu queria falar aqui ainda um pouco mais sobre a parte de alimentação, né? Porque é realmente um espetáculo à parte. Quem já foi no Enterprise sabe que o mergulho até é maravilhoso, mas a alimentação é incrível. E tem uma questão que é muito importante também, porque muitas pessoas têm restrições alimentares. Seja por questões de saúde ou por preferência. Então, o que eu preciso saber? Antes de vocês embarcarem, nós precisamos saber essas restrições. Então, 15 dias antes da viagem, quando for lá no final de setembro, eu já estou assim. E aí, Carlão? Kim? Como é que está? Edu? Alguém falou alguma coisa? Qual a restrição? Ah, não, não perguntei. Vou cobrar. Porque eu preciso saber disso com antecedência. Tem pessoas que são vegetarianas. Tem pessoas que são seríacas. Tem pessoas que têm uma grande diversidade de restrições, seja qual for o motivo. Nós conseguimos atender todas as restrições. Todas, todas, todas. Inclusive, nós temos uma nutricionista por trás para poder atender as mais desafiadoras. Por exemplo, a doença celíaca e tudo mais. Só que, se você chegar no barco e falar, não tem mais como. Porque já está tudo contrário, já está tudo ali para sair. Então, esses 15 dias antes que eu começar a perguntar para o Edu, Carlão, um pouquinho, vocês já falam, preencha a ficha lá. Sim, sim. De qualquer outra restrição para a gente não ter nenhum problema durante a viagem e poder todo mundo usufruir aí desse conforto, dessa gastronomia maravilhosa. Nossa, a gente vai chegar na gastronomia, que eu acho que o assunto vai demorar um pouquinho. Então, mas a gente não tem tanto tempo, assim. Eu tenho que mandar uma hora aqui, já. Já estamos em meia hora. Ricardão, só para você saber, todos os mergulhos são guiados com staff da Darval, no nosso caso, né? E também, normalmente, vai também um staff da Atlantis também, não é? Vai, vai um staff da Atlantis. O que acontece? O nosso instrutor, que é o instrutor de bordo, nem sempre ele faz todos os mergulhos. Por quê? Ele está cuidando da praça do mergulho. Então, ele está cuidando da recarga, está cuidando da superfície, né? Para saber se algum mergulhador subiu e tudo mais. Então, quando vai, por exemplo, a Darval, o instrutor da Darval está na água e ele, junto com o instrutor do Interprás, vão resolver. Essa é a vantagem de ir com o grupo nosso, né? Dar Darval, que a gente sempre vai. É muito legal, muito legal. E aí, durante a noite, o barco para num ponto para dormir e aí a gente acorda depois num outro ponto, começa a navegar antes? Como que funciona isso? Depende de onde é que está, de onde é que foi o último mergulho. Normalmente, a gente vai dormir numa parte mais abrigada. Então, se a gente está muito na ponta da ilha, está entrando um vento, a gente vai voltar para se abrigar, né? Esse pernoite, ele tem que ser o mais confortável possível. Então, a gente, né? Se precisa fazer uma navegação um pouco maior para se abrigar, a gente vai se abrigar. E aí, de manhã cedo, se for o caso, ah, é o dia do mergulho antes do café da manhã. Então, o mestre vai acordar mais cedo, antes de voltar, em direção a esse ponto de mergulho. E tem essa flexibilidade, né? Porque, às vezes, a gente faz um mega de um planejamento e chega no dia, entra um vento. Está tudo diferente. Então, agora, mais do que nunca, a gente sabe que a gente não tem controle sobre nada, né? Exatamente, exatamente. Então, isso na pele. Mergulho com nitrox lá, não tem, né? Até que são mergulhos rasos, né? Então, o JP que está perguntando aqui. Como é mergulhos rasos, né? E não é igual o boné, por exemplo, que a gente faz mergulho o dia inteiro, então, teoricamente, a gente não consegue. Por exemplo, se vocês vão dar um curso de nitrox, alguma coisa específica, assim, que a pessoa vai, quer mesmo usar nitrox, a própria Narval pode levar. Leva lá uns dois, três cilindros, o quanto for necessário, mas não tem aonde fazer nitrox em Paratina, nem porque nós não temos. porque não tem, não tem, ele é grande, não tem. Olha, eu passei uma mensagem aqui do PP falando, tudo bom, PP? Também teve uma saída suspensa por conta do Covid. Pois é, cara. Esse negócio do Covid está acabando com a gente, né? E os procedimentos que vocês estão adotando? Olha, pulou uma mensagem aqui na tela. Foi eu que coloquei. Então, eu coloquei a mensagem. Eu não estou ouvindo o Edu, o que aconteceu? Não? Vocês estão ouvindo? Eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo, normal. Está me ouvindo? Eu não escuto o Edu. Vocês estão me ouvindo? Vou ler os comentários agora para... Será que eu fiz alguma coisa errada? Não. Eu estou ouvindo você, normal. Não. Estão me ouvindo? Dá um joinha aí, porque eu vou responder a pergunta pós-Covid. Eu não escuto o Edu. Vai ter que traduzir. Que engraçado. Não. Ouvimos os dois. Bom, se vocês escutam, tudo bem. Aí eu me comunico com o Edu aqui por mensagem. Sinais? Será? Eu vou responder, enquanto não desbuga, eu vou responder a pergunta pós-Covid, que pulou aí na minha tela. Beleza. Depois saiu do sono, não sei o que aconteceu. Pós-Covid, como eu falei, a gente vai ter uma restrição. Primeiro, de número de pessoas a bordo. A gente não vai sair com 27 pessoas. A gente vai estabelecer um teto de 16 clientes, mais o nosso staff. E a embarcação aberta, a embarcação bem clara, todo o processo de higienização do equipamento. O que nós temos feito? A gente tem acompanhado a DAN. A DAN tem dado diretrizes para a gente em relação à limpeza de equipamento, qual produto usar, por quanto tempo. E tudo isso está em construção, até porque o próprio vírus está em construção e a gente vem acompanhando. Então, as diretrizes, tanto do Ministério de Turismo, quanto da DAN, específica para os mergulhos. E a gente segue também, como nós temos um restaurante a bordo, praticamente, a gente segue as normas também da Brasel, que é a Associação de Restaurantes. Então, a gente tem a hotelaria, o restaurante e os mergulhos. A gente tem essas três diretrizes para seguir. E já estamos com as diretrizes atuais, porém, provavelmente, elas estarão aí em atualização, até a gente ter essa famosa liberação que não sabemos quando vai ser. Está me ouvindo ou não? Eu não escuto, Edu. Que mistério. Eu não mexi em nada. O que será que eu posso fazer aqui? Gente, eu vou me dar uma dica. Ah, eu vou tirar você. Gostei, escreveu. Sistema All Inclusive. Sistema All Inclusive, sim. Então, vocês vão acertar com a Narval o valor da viagem toda. O que está incluído nessa viagem toda? Está incluído todos esses mergulhos, sábado, domingo e segunda. Estão incluídos esses pernoites. Então, de sexta para sábado, de sábado para domingo, de domingo para segunda, a bordo. Então, são três pernoites. Todas as refeições. Café da manhã, almoço e jantar. E, não satisfeitos, todos os lanchinhos, os mergulhos, os intervalos de superfície, lanchinho da noite, lanchinho da manhã, aquela mesa de frutas na varanda e assim por diante, tudo incluído. E as bebidas também. Água, suco, refrigerante. Isso fica o dia inteiro à disposição de vocês. Bebida alcoólica, não. Tem as bebidas alcoólicas. A gente é extremamente restrito em relação a isso. Então, tomou uma cervejinha no almoço, decida com consciência, porque esse dia você não mergulha mais. Então, mergulha, 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 faz o noturno e depois você toma uma cervejinha à noite só, com muita moderação, porque senão também não mergulha no dia seguinte, tá? A gente fica de olho. E aí, claro, quem for tomar bebida alcoólica, acerta a parte depois, no final da viagem. Vivi, eu vou tirar você e colocar de novo. Só um segundo. Ah, tô adorando. Não tem medo. Alguém traduz aí pra mim. Espera aí. Tô esperando, tô esperando. Gente, que loucura! Vamos tentar novamente chamar a Vivian. Que eu não estou conseguindo. Ah, pera. Aê, que legal, né, gente? Fala a verdade. É show de bola. E aí, Vivian, me ouvindo? Funcionou! Não sei, não dá mais. Legal. Ou seja, sistema alma inclusa com exceção de bebida alcoólica, né? Como vocês notaram. E decidiu beber? Não mergulha mais. Beber. Beleza? Ou seja, até tem mergulho consciente, né, galera? Então, não tem como. Tem que se divertir e conseguir essa. Exatamente, né? Então, ou seja, se eu for, certamente eu vou fazer um mergulho à tarde e vamos que vamos. Brincadeira, povo chefe. Dá mais um aniversário, né, Edu? Dá mais um aniversário. Legal. Ou seja, é bacana. O bom é que fica ali os aperitivos durante o dia inteiro, né? Ou seja, tá com um belisquinho ali e vai que vai. Bacana, bacana. Ou seja, é bacana. Quando você acha que tá na hora do jantar vem um aperitivo, entendeu? Porque o jantar é aí que calina, aperitivo e tal. Sensacional. Sensacional. E legal. Ou seja, com essa entrevista que nós fazemos aí antes da viagem, um tempo antes, pra ter um tempo hábil de comprar as coisas e tal, pra melhor servir a galera, o chefe faz umas comidas deliciosas. Fala aí. Meu Deus do céu. É um mergulho de engorda, vamos dizer assim. É muito bacana, né? E ele sempre procura atender todo mundo, né, Viviane? Sim, procura. Por mais que seja difícil, né? É desafiador, porque vocês imaginam a logística, né? A logística é a gente tá num barco em alto mar. Então, é o que tem ali, é o que tem que ser feito. Por isso, essa nossa insistência em colocar essa ficha pra vocês preencherem com antecedência, mandar pra Narval, pra gente se preparar pra atender melhor todo mundo. E como que acontece, assim, no dia a dia? O café da manhã é um buffet, então, frutas, pães, né? Aquele café da manhã de hotel, assim, com estrelas. Sensacional, por sinal. Sensacional. Os lanchinhos, né, da manhã, também tem fruta, tem pão, tem bolo e tudo mais. Mas aí, por exemplo, no meio da manhã, aí, na volta de um dos mergulhos, o chefe já vai ter colocado o cardápio do almoço. Então, a gente tem uma lousa ali, bonitona, no salão de convivência, que tem o cardápio previsto pro almoço. E aí, sempre é, assim, né, alguma carne especial feita de um jeito diferente, um acompanhamento maravilhoso, um buffet de saladas. Mas vai que você bate o olho ali e fala, putz, esse negocinho, hum, não me apetece, não como isso, e de colocar lá na ficha. Ah, ó, eu já tenho a dica, não esqueça de colocar na ficha. Mas, enfim, pode acontecer, né? E aí, você vai lá e fala assim, poxa, será que em vez desse, sei lá, o quê, você não pode, né, fazer uma outra coisa? Sei lá, um tipo de carne, assim, pode ser um frango, ah, eu não como isso, será que não tem como? Sim, tudo se conversa, né, a gente não quer deixar ninguém satiado, ninguém com fome, ninguém frustrado, muito pelo contrário. Então, é possível fazer algumas alterações, só não deixar para fazer isso em cima da hora. Blim, 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 tá na hora do almoço. Ah, mas eu não como isso, e aí agora já não dá mais tempo, porque já está tudo servido. Então, isso tem, tudo isso é falado também, a gente lembra vocês, olha o cardápio do almoço, tudo bem, e assim, para o jantar também, sucessivamente, né? Ah, exatamente, ou seja, a gente tenta, por mais difícil, né, e desafiador que seja, a gente sempre tenta ir atender o pessoal. E como é que é escolhido o prato do dia, Viva? O chefe vai, ah, hoje vai ser isso, isso e isso. É, a gente tem uma programação prévia até para fazer as compras, né? Então, e aí vai ter um arroz, um acompanhamento, um arroz com feijão, né? Eu falo do arroz com feijão porque eu como muito arroz com feijão e eles trazem uma cumbuca de feijão só para mim, eu tenho que dividir com a mesa inteira, porque ela fala, não vou comer tudo isso, ela pensa que eu vou comer aquela cumbucona ali de feijão. saladas e tudo mais. A gente procura fazer, como que é o estilo, né? Então, de alimentação, a gente procura fazer uma alimentação farta e leve. Então, não vai ter feijoada e nem costelinha de porco, né? Porque nem combina com o mergulho e aí o pessoal não vai comer passando mal. Então, é farto, é delicioso, mas é, né? Na linha, na linha de comida de verdade. Olha que legal, parece que eu estou na mesa mesmo, o pessoal está falando aqui. Pega a valentinha aí, cara. Ai, que da hora, mano, ficou legal. Ai, Não, olha, vou te falar, viu, essa viagem está sendo muito esperada. Galera, ainda tem algumas vagas, então, meu, corre. Já estou vendo que tem um povo interessado aqui, então, corre aí, manda direct para a taxinha. Até a hora de acabar a live, tu vai estar lotado. É uma experiência, assim, é uma experiência única com mergulhos, até para quem recém-formado, né? Que não tem muita experiência por ter lá um staff junto nosso, né? Um ou dois, na verdade, normalmente vai dois, né? Dois instrutores junto para fazer os mergulhos junto com o pessoal. E você pode fazer mais, vários mergulhos durante o dia, você vai adquirindo uma experiência enorme, né? onde normalmente você faz dois mergulhos por saída, volta e acabou, né? Você faz dois de manhã, dois à tarde, um à tarde, dois à tarde, né? Se te, né? Recém-formado, avançado aí, vamos fazer noturno, um noturno, ou seja, você vai ganhar experiências absurdas, né? Com a repetição de mergulho. É para preencher o logbook mesmo, né? Exatamente. Vocês mesmos costumam fazer muitos check-outs lá, né? Então eu já tenho a dica do noturno aqui para quem quer que não tenha o noturno, mas quem de repente está aqui, tem alguém da família que ainda não mergulha, eu quero levar alguém, gente, faz o curso básico, fala para o pessoal da Narval, faz o curso básico, faz um check-out a bordo, olha que luxo, o pessoal vai achar que todo mergulho é assim, né? Vai costumar mal, mas é a única desvantagem. Não, tem um outro check-out que nós podemos programar para essa viagem, que é o de fotografia também. Olha só, cada lugar maravilhoso. Nós temos um curso já de foto com o Cadu Pinheiro já 9, 10 e 11 de junho. Então ele é sensacional. Ou seja, já podemos fazer o curso com o Cadu agora e fazer o check-out nos naufrágemos, paredão cheio de corais, olha lá, é muito bacana. E umas fotos que você pode fazer sensacionais. Deixa eu dar um cenário aqui, vocês fazendo check-out de foto, então durante o dia faz as fotografias e tal. E à noite, depois do último mergulho, já está no banho quentinho, está lá naquele salão de convivência, cada um mostra as suas fotos. Imagina! Ah, olha aí! Imagina, meu! Bota numa TV ali, para a gente olhar e imagina, é muito legal, né, meu? E como é o mergulho da noite, só vai mergulhar no dia seguinte, já podemos fazer uma sessão de vinho ali, com os petis. Ó, fica a dica, hein, galera? Meu aniversário, pô! Ai, o Rodrigo, Marinho! E aí, Rodrigo! Sem contar os pôr do sol, né, meu, que é sensacional, do solário que a gente faz, meu, é, dá pra fazer luau, é muito bacana, muito bacana mesmo, galera. Então, ou seja, é uma viagem aí que está prometida. Legal! Só não esperem até o fim da live pra se inscrever, porque acho que as vagas vão acabar, hein? É verdade, é verdade, é verdade. Bacana! Bom, galera, se tiver alguma dúvida, nós estamos aí faltando uns cinco minutinhos pra finalizar. Caramba, passou, cara. Paulete, seja bem-vinda! Você é demais! Paulete das Mantas, tamo aí, a galera em peso, hein, galera? Quero agradecer aí a presença de vocês, sensacional! Velho, não tenho o que falar, é só vocês experimentarem essa viagem e falem por si soca. É uma coisa sensacional mesmo, né? Desde a recepção do pessoal da Atlantis, da operação lá, que vai recepcionar o pessoal quando chega no barco, né? Da staff do barco que está lá de prontidão pra gente, preparando tudo isso que a gente comentou aí, né? A alimentação é demais, gente, essa gastronomia. A alimentação é demais! Tem uma coisa que a gente não falou, que assim, frente a isso tudo parece um detalhe, mas pode surgir essa dúvida. Quando chega na marina, o pessoal tem dúvida, onde é que eu vou deixar o carro, como é que é, vou deixar três dias o meu carro lá, né? Assim, pode ser um pouco, pode gerar uma certa insegurança, mas o estacionamento, ele é dentro da marina e é uma marina particular, é uma marina privada, não tem nenhum custo adicional que você deixar o carro lá e é totalmente seguro, né? Então, você vai deixar o carro lá do jeito que você deixar, você vai voltar e o seu carro vai estar lá tranquilamente, né? E você já estaciona na frente do pier. Então, o único trabalho que tem é de pegar ou de chamar alguém do estado pra te ajudar, que a gente vai com o carrinho também, pra andar com o carrinho ali pelo pier pra levar a bagagem que vem com mala de mergulho, equipamento e tudo mais. Então, tem ainda esse up, né? Exatamente. Perdoar a bagagem no carrinho ali. E normalmente, nós combinamos, né? Entre a galera que tá aí na viagem, de irmos mais ou menos no mesmo horário, porque aí, o que a gente faz? Chegamos lá na marina, fez um check-in tudo bonitinho, partiu o Paraty pra jantar, conhecer os barzinhos, né? A cidade histórica é sensacional, né? É muito bacana mesmo. Da última vez que eu fui, eu tive o prazer de ir à tarde um pouquinho, né? Saí um pouco mais cedo. Chefão deixou. E aí, eu cheguei lá e tava tendo apresentações na rua ali, muito bacana, né? Em Paraty. Aí, encontramos com a galera, marcamos um horário, ficamos em peso lá num barzinho com música ao vivo. A cidade de Paraty é muito gostosa, né? É bem aconchegante, lá é muito legal. Então, ou seja, a gente combina aí de ir junto, né? Se der pra sair junto do mesmo horário, ótimo, né? Senão, a gente tenta sair mais ou menos próximo aí pra chegar mais ou menos junto lá. É bem bacana. É uma viagem que você até mergulha, né? Tem tantos outros baratinhos, mas até mergulha também. Exatamente. Dá também pra gente se organizar com o pessoal que vai na viagem, chamar uma van pra ir lá. O ônibus é um pouco mais difícil por conta da entrada lá, né? Na marina, que o ônibus é muito grande e não consegue descer lá embaixo, mas a gente pode também viabilizar isso daí. Mas isso é uma coisa sempre à parte, tá, galera? Então, seja, normalmente o pacote que é os três dias embarcado com a Inclusive, com as staffs, os mergulhos, a diversão garantida, né? E eu de staff pra ajudar mais ainda. Olha o patrão aí. Tá no sementinho. Vai que cola, né? Vai que cola. Mas é muito legal. Vivi, eu quero agradecer imensamente o teu tempo. Eu acho que a gente deu uma boa espalhecida sobre como que é, o que é a viagem em si. tiramos muitas dúvidas e a galera que tiver mais dúvidas, por favor, não fique com elas. Chama a gente no direct, eu, a Narval, ou seja, enfim, pra tirar essas dúvidas que é uma viagem muito legal, muito legal. Eu me empolgo aí, às vezes eu gaguejo, então vocês não ligam não, tá, gente? Eu gesticulo, eu sou assim, doido. Tudo bem, debaixo d'água a gente se entende, tá pra gente. Lógico. Sensacional. Ou seja, ainda tem vagas, não tem muitas, então, se apresse aí que nós vamos lotar essa viagem, não vejo a hora disso acabar pra gente mergulhar, meu. Vamos que vamos. E o Edu ainda deixou esse pôr do sol aqui pra gente ficar babando agora. Não é, cara, olha só, faz conta que eu tô lá, vai. Tá quase, virar mais um pouquinho assim, tá bem na cadeira. Ai, ai, meu, não, bacana, bacana. Legal, então, galera, quero agradecer de novo a você por estar disponibilizado aí todo esse conhecimento seu pra gente, tirando todas essas dúvidas, eu acredito que foi sensacional mesmo, a galera curtiu bastante. Vivian, alguma coisa que você queira falar? A gente chegou agora e não escutou a data, então, vou aproveitar e fazer o pitch de venda da data aqui, 12 de outubro, quem botou? Feriadão de 12 de outubro, Narval, na Enterprise, com toda essa mordomia que vocês estão vendo, com esse staff maravilhoso, melhor custo-benefício, número de mergulhos, gastronomia, só luxo. E ainda uma bela Mata Atlântica, que a gente nem falou, mas vale, a mergulhão da Bahia de Paraty, a Mata Atlântica, aquele visual maravilhoso, e você ali num lugar exclusivíssimo pra fazer seus mergulhos. É muito legal. E aí, galera, o que a gente faz? Normalmente, nós saímos, os mergulhos serão no sábado, domingo e segunda, ou seja, nós saímos daqui na sexta-feira, no fim da tarde, e partiu Paraty. Belezura? Sexta-feira, dia 10, ou dia 9, na verdade, né? 9, é o dia da saída da viagem, tem que estar tudo pronto no dia 9, aqui, pra sair, pra sair e chegar lá tudo certinho. Belezura? Maravilha. Vivian, muito obrigado, você demais, tá com saudade. Não sei que a Roberta vai, Roberta, vou te cobrar, você não tem saudade, tem muito nome na lista do quanto eu vou lá. Agora vai todo mundo, né? Impressionante isso. É só eu querer, vai todo mundo. A nossa viagem vai sair também. Legal, legal, galera. Ah, a live, 10 segundos, a live vai ficar salva no IGTV, do Instagram da Narval, e também será postada nas nossas redes sociais, Facebook, canal do YouTube também, beleza?